e ó vocês estão vendo aqui que essa ferramenta texto aqui ó notatio eu vou vir aqui no notatio vou ativar aqui de uma vez aqui ó posso vir aqui configurar aqui né estamos usando o notativo normal eu vou deixar onde está mesmo a extensão original que muda de posição que muda de posição vamos colocar aqui fator 35.0 o texto que a fonte de negrito itália que tá com negrito a praia cruz agora eu vou escolher aqui não tá sim leia vamos assim leia definindo aqui vou digitar o projeto casa tá vendo eu defini o tamanho da letra o projeto casa eu poderia também se quiser se quiser configurar aqui ó aqui vamos ver se dá 80.0 a prova aí sim leia tá vendo eu terei lá o tamanho e ele não sempre vai manter o mesmo tamanho não aqui ó eu coloquei negrito vou gastar aqui ó lembrando que eu defini aqui esse tamanho sim se eu não engano é só vem aqui ó 80 o tamanho 80 então assim que se define então antes de você adicionar aqui um texto é bom vir conferir aqui ó então vai tá na guia romer notativo né aqui também chega notativo também ó tá aqui o projeto já tá é notativo então clique aqui ó você também vai entrar aqui nas configurações new comment modificar aqui eu posso vir em texto aqui também eu modifico ó text o tamanho 80 não tá no tamanho 80 que eu já configurei o texto lá já congelou tamanho 80 tá vendo tá só essas funções aqui com uma figura função do texto quem se eu cancelar eu posso vir aqui também ó se quiser fazer um vídeo que eu quer alterar a cura só vim aqui ó o textinho aqui ó ó eu tô tentando tá ativo aqui então o mesmo primeiro parece um nome aqui ó ó é uma construa uma função texto texto aí não vai isso aqui é bom definir antes o ideal é definir antes antes de escrever entendeu só tem fazer toda a alteração de novamente todas as alterações antes de vir aqui novamente ao novo texto a coisa fica definido lá mesmo no início então aqui não define cor que não define o estilo um oi 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 se eu vou desgr Μo scalo aqui onde falem algumaório corta aqui ó aí seria aqui que eu mudaria com o texto então o ideal antes de ler o tamanho antes que o jusquinho tão um água voltando aqui é firme tamanho então aqui eu finalizo tamanho da letra gente finaliza que a parte de texto seria o tamanho texto mais apropriado hoje vocêodei estão várias vezes ainda acham a posição dos Se o tamanho certo seja adequado, ok?